Não queres saber porque é que eu quis fazer este jantar? Sim, já espero que comeces a falar. Deixa-me só ser ali. Porquê? Porque eu já tinha pensado nisto ontem, mas não sabia se é um date contigo. E como estamos no último... faltam o quê? Dois dias para isto acabar. Eu queria ter uma cena especial contigo e aproveitei e juntei o útil ao agradável. Foi um bom motivo, não foi? Está quente? Está a frever. Cuidado, não queimos a língua. Então, é isso que és para me responder? Estava à espera que me quisesse jantar porque eu ativei o meu emoji. Estava à cara disso. Passavas a quê? Estava à cara disso. Para tu desfaxares por causa disso? Do meu emoji. Deixando-me já estarem aqui, disseram-me que era depois de jantar. Nunca tinha estado aqui. Nem eu. Quer dizer, já estive com a Carolina. Estive com a Carol? É. O Fábio também já estive aqui para massagem. O Daniel e a Sofia já estiveram. A Sandra e o Jorge já estivem. Eu era a única pessoa que ainda não tinha estado aqui. Estava a gostar. Hã? Estava a gostar de estar aqui. Ué. E tu? Não estavas à espera, pai, não? Eu me ouvi contigo por Carolina. Sabe para quê? Porque tu dizes que eu... que eu não sou romântico, não me trato bem, que queres que eu me fique a babá para ti. E pode ser que isto seja uma prova. Não me tratas bem. Nunca te disse que não me tratas bem. Não me trato bem. É... Não sei. Eu não tenho... Eu sou romântico e essas simas. E sabes que eu já tenho feito um esforço. Mas eu sei disso, oh Ruben. Então... Porquê que tu puxas cada vez mais por mim? Não é puxar por ti. Foi por causa da situação de há bocado. Não gostei. Quando venho de dates que não são contigo, quando venho de massagens ou quando venho de alguma coisa que não é contigo, eu vou logo diretamente ter contigo. Depois faço bem a fazer. Não é? Não gostei de chegar ali. Eu ouvi a voz da Carolina. Sabia que vocês já cá estavam. Fiquei... Ainda fiquei a experimentar a roupa e não sei quem lá em cima. Mas espera que tu lá fosses. Como viste que eu não estava cá em baixo, parei que fosses à minha procura, não é? Mas nem isso. Mas não estás a perceber. Depois chega aqui à porta, estás a tu ali de conversa. Estás completamente a cagar na minha alma. O que é que és que eu pense? Mas não estás a perceber uma coisa? Logo depois de teres ido fazer uma massagem. Mas estás com ciúmes? Não é ciúmes. É a tua atitude. Eu não tenho ciúmes da Carolina. Já não tenho. Se fosse noutra altura do campeonato, eu pensava que isso era para me picar, mas eu sei que não foi para me picar. Não foi? Não foi? Eu simplesmente não gostei da atitude pós-massagem. Estava à espera que tu vieses a ter comido, dar um beijinho assim. Tu ias-te embora e nem sequer me ias dar um beijinho antes de te ias embora para despedir de mim. Quando? Quando ias para a massagem? Já ias desparado? Mas eu fui dentro de casa, eu não ia ver o peirado. Está bem, mas... Bebê... A sério? Então, mas eu... Então não é? Sempre que eu vou para algum sítio, eu dou-te um beijinho antes. Não é? Não é uma relação. Tu ias para a massagem com a tua ex-namorada e nem sequer me ias dar um beijinho. Bebê, houve uma cena. Eu quando saí da cena da massagem, eu estava a falar com a Carolina e depois fomos os dois diretos lá fora. Eu não sabia quem estava cá fora. Mas ficaste muito tempo cá fora sem me ias dizer nada. Entretanto, o tempo que eu fiquei cá fora foi o tempo de fumar um cigarro. Foi o tempo... Olha, sabes o que é que aconteceu? Eu vou-te explicar. Cheguei aqui, e a Carolina tínhamos um cigarro mas o esquerdo não funcionava. Ela foi lá para buscar o esquerdo do Fábio, voltou, enquanto eu estava a fumar, assim que acabei o cigarro, voltou o Jorge. E depois eu comecei a ver que estavam a preparar isto e subi. Foi logo a seguir. Foi logo a seguir. Convai-o. Convai-o. Convai-o? Convai-o. Não meu ex.